Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Vós que sois o imutável, Deus fiel, Senhor da história, nasce e move a luz do dia, revelando a vossa glória. Seja tarde luminosa, uma vida permanente, e da santa morte o prêmio, nos dê glória eternamente. Escutai-nos, ó Pai Santo, pelo Cristo nosso irmão, que convosco e o Espírito vive em plena comunhão. Assegurai tudo que é bom, ao Vosso servo, ó Senhor. ASEGUR-AI THUDO O QUE É BOM Pratiquei a equidade e a justiça, não me entregueis nas mãos daqueles que me oprimem. Asegurai tudo que é bom ao vosso servo, não permitais que me oprimam os soberbos. Os meus olhos se gastarão de esperar-vos e de aguardar vossa justiça e salvação. Conforme o vosso amor o Senhor trata em mim, e também vossos desígnios ensina em mim. Sou vosso servo, concedei-me inteligência, para que eu possa compreender vossa aliança. Já é tempo de intervir, diz ó Senhor, está sendo violada a vossa lei. Por isso amo os mandamentos que nos destes, mais que o ouro, muito mais que o ouro fino. Por isso eu sigo o bem direito às vossas leis. Detesto todos os caminhos da mentira. Demos glória a Deus, Pai, onipotente, e a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Asegurai tudo o que é bom ao vosso servo, ó Senhor. Contemplai o Senhor, e avereis de alegrar-vos. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, Que ouça os humildes e se alegrem. Comigo agradecei ao Senhor Deus, Exaltemos todos juntos o Seu nome. Todas as vezes que eu busquei, Ele me ouviu, E de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face e alegra em vosso rosto, E vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou adeus e foi ouvido, E o Senhor o libertou de toda angústia. O anjo do Senhor vem acampar, Ao redor dos que o temem e o salvar. Provai, vede, com suave é o Senhor, Feliz o homem que tem nele o Seu refúgio. Respeitai o Senhor Deus, Deus, seus santos todos, Porque nada faltará aos que o temem. Os ricos empobrecem, Passam fome, Mas aos que buscam o Senhor não falta nada. Demos glória a Deus, Pai, Onipotente, E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, E ao Espírito que habita em nosso peito, Pelos séculos dos séculos. Amém. Contemplai o Senhor, E a vereis de alegrá-los. O Senhor está bem perto, Do coração atribulado. Meus filhos, india agora e escutai-me, Vou ensinar-vos o temor do Senhor Deus. Qual o homem que não ama a sua vida, Procurando ser feliz todos os dias. Afasta-te a tua língua da maldade, E teus lábios de palavras mentirosas. Afasta-te do mal e faze o bem, Procura a paz e vai com ela em seu caminho. O Senhor pousa seus olhos sobre os justos, E seu ouvido está atento ao seu chamado. Mas ele volta a sua face contra os maus, Para da terra apagar sua lembrança. Clama aos justos e o Senhor bondoso escuta, E de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado, Do coração atribulado ele está perto, E conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sob os justos, Mas o Senhor de todos eles os liberta. Mesmo seus ossos ele os guarda e os protege, E nenhum deles haverá de se quebrar. A malícia do iníquo leva à morte, E quem odeia o justo é castigado. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, E castigado não será quem nele espera. Demos glória a Deus, Pai onipotente, E a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, Pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor está bem perto, Do coração atribulado. Foi-te revelado, ó homem, o que é o bem, E o que o Senhor exige de ti. Principalmente praticar a justiça e amar a misericórdia, E caminhar solícito com teu Deus. Seguindo vossa lei me rejuívo, Não posso esquecer vossa palavra. Atendei, Senhor, as nossas preces, Por intercessão da Virgem Maria. E dai-nos a paz completa, Para que, dedicando-nos sempre a vós com alegria, Possamos confiantes chegar até vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor, Graças a Deus.